As imagens enviadas pela Defesa Civil de Mariópolis dão uma visão dos prejuízos provocados pela tempestade que assolou o município na primeira quinzena de agosto. Casas da área urbana e estruturas em propriedades rurais foram afetadas pela queda do granizo. O coordenador da Defesa Civil de Mariópolis, José Carlos Stankevski, finalizou o relatório dos prejuízos que justificaram a decretação da situação de emergência em Mariópolis. O município de Mariópolis foi atingido por tempestade local, granizo, e a Defesa Civil foi mobilizada, nós fizemos o levantamento a partir de então para diagnosticar o impacto dos prejuízos e restou que 1.944 pessoas foram alvos do trabalho da Defesa Civil, foi a população atingida pela tempestade, cerca de 500 residências tiveram impacto nas coberturas. O dano também se estendeu nas propriedades rurais, foram atingidas mais de 30 propriedades que tinham plantações, trinco, aveia, canola, algumas hortifruti, e também foi registrado na pecuária o impacto do granizo. Foi decretado estado de emergência no município, qual o benefício que as pessoas atingidas têm com a decretação do estado de emergência? Então, após esse desastre natural, a Defesa Civil procurou esses dados justamente para enquadrar uma proporção desse impacto e foi decretado então situação de emergência. Esse reconhecimento pelo estado possibilitará então, de repente, vir algum recurso para repassar, para auxiliar os afetados com a tempestade.